Em altas, médias e até em baixas temporadas, Poço sempre recebe turistas de vários lugares do país. Sendo assim, o movimento nos estabelecimentos é sempre constante. O grande problema é que esses visitantes que vêm de carro, vans e até ônibus não conseguem parar nas portas dos hotéis. Isso porque muitos condutores não respeitam as faixas amarelas de embarque e desembarque e ficam horas estacionados no local. O pessoal da cidade não entende que a faixa amarela é um embarque e desembarque. Muita gente desce para trabalhar, estaciona o carro nas faixas amarelas, fica o dia inteiro trabalhando e as vagas ocupadas. E o hóspede chega e não tem onde parar. Nós tínhamos placas com o nome do hotel e depois a prefeitura pediu que retirasse porque enfeiava a cidade. Aí nós começamos a usar os cônem, mas eles também não querem que usem os cônem. A situação preocupa e acaba muitas vezes irritando os turistas. Olha, veja bem, você sai da sua cidade, você está cansada, estressada, aí você tira uns dias de férias e pensa, vou para a Poço de Calda que é uma cidade tranquila, é uma cidade do interior. Aí você vem para a Poço de Calda, você reservou o seu hotel, está tudo certinho. Você chega na cidade, chega na porta do seu hotel, ela está ocupada, a faixa amarela está ocupada. Você fica dando volta no coiteirão, dando volta no coiteirão, até que você consiga achar um lugar para parar, para desbarcar sua bagagem, você já está tão estressado, tem vontade de ir embora novamente. Para tentar resolver a situação, foi realizada uma reunião entre prefeitura e sindicato. A ideia é intensificar a atuação dos agentes de trânsito para coibir todos os tipos de estacionamentos irregulares. Foi muito interessante. O capitão se mostrou muito interessado e que a gente resolva o problema, que as coisas sejam tudo resolvidas da melhor forma possível. O prefeito também, ele prometeram que vão botar mais agentes na rua e vai fiscalizar, vai multar. Se as pessoas não respeitarem a sinalização da cidade, pode ser até removido os carros, porque eles entendem que as pessoas têm realmente que respeitar as faixas amarelas e qualquer sinal de trânsito que faça parte do Código de Trânsito.